Olha eu aqui de novo, cantando, eu tenho um sonho novo pra sonhar Olha eu aqui de novo, lutando, a esperança não se cansa de gritar É Lula de novo, com a força do povo É Lula de novo, com a força do povo É Lula de novo, com a força do povo É Lula de novo, com a força do povo Agora é quem decide, Lula vai continuar Eu quero Lula lá, eu quero Lula lá Nosso povo pobre hoje tem vez, deixa o homem trabalhar Meu Brasil autossuficiente, deixa o homem trabalhar Lula governa para todos, eu quero Lula lá Por isso é que ele é diferente A voz de Deus é a voz do povo Olha Lula aí de novo, Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Não troca o certo pelo duvidoso Eu quero Lula de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Eu quero Lula lá Deixa o homem trabalhar Tá tudo andando direitinho Deixa o homem trabalhar Ele trata o povo com carinho Eu quero Lula lá E a gente não tem por que mudar Eu quero Lula lá É o primeiro presidente Que tem a alma do povo E tem a cara da gente São milhões de lulas Pontoando esse Brasil Homens e mulheres Noite e dia a lutar Por um país justo independente Onde o presidente é povo O povo é presidente Por um país justo independente Onde o presidente é povo E o povo é presidente Nós estamos aqui de novo Cantando Um sonho novo Pra sonhar Nós estamos aqui de novo Lutando A esperança não se cansa De gritar É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Com a força do povo